Dá uma voltinha A turma toda Oi gente, vim trazer aqui o pessoal pra dar uma volta na praia O Federico também, passear um pouquinho, pegar um sol né, que a gente precisa E aí tia, passear um pouquinho, passear um pouquinho E aí tia, passear as férias aqui Tá tudo vindo atrás da nossa direção Oi Felipe Falou oi pessoal, tô dando uma volta aqui com a minha mãe Nunca mais já sai de casa Já Pode vir Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá Vai pra criança Fazer cuba comigo é assim gente, ó Um abraço Tchau Já tem sã, para na esquina. Vai, cuidado, cuidado, legal não é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh meu Deus do céu, é vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto